Ele ou ela vai mandar mensagem nos próximos 15 dias? Vamos lá, pensa, escolha um número que mais foca o seu coração agora. Carta 1 ou carta 2? Ele ou ela vai mandar mensagem nesses próximos 15 dias? Vamos lá então, pensamento positivo, carta 1, carta 2, deixa seu like no nosso vídeo, curta, comente e compartilhe. Vamos então saber? Olha como essa carta tá saindo, olha, aqui tá dizendo que você vai sentir ainda um pouquinho mais de falta dessa pessoa, nesses próximos 15 dias ainda não chega mensagem desta pessoa. Entretanto, aqui tá dizendo o seguinte pra você aproveitar esse momento e cuidar do seu interior, porque essa pessoa, inclusive, tá passando por muitas perdas, tá passando por muitas dificuldades e talvez a vida amorosa ainda não seja muito o foco dessa pessoa, né? Quem escolheu a carta de número 2, olha só esse presente chegando pra você, essa pessoa entrando em contato sim, mandando mensagem pra você, só que você tem que tomar apenas um cuidado, cuidado com a falha na comunicação. Não é hora de brigar, não é hora de discutir e ainda não é hora de colocar todas as suas dúvidas e questões na primeira conversa. Espero um pouquinho mais. Essa foi a nossa tiragem de hoje, espero que você tenha gostado. Paz e luz!